Eu falei que você usa esses aqui e esse aqui, Anê e Ani, Anê e Ani, quando você vai falar do seu irmão mais velho e da sua irmã mais velha para outras pessoas, você tá falando deles, né? Ah, minha irmã mora no Rio de Janeiro, meu irmão mora em São Paulo, você tá falando deles para outras pessoas, ok? Ok. Quando você usa isso aqui, você tá falando dos irmãos e irmãs mais velhos de outras pessoas. O seu irmão mora com você, a sua irmã trabalha com o quê? Você tá perguntando do irmão dessas outras pessoas, ok? Ok. Aí você pode usar isso aqui também, Onessa e Onissa, para falar com o seu irmão e com a sua irmã. Você vai falar com a sua irmã, ah, irmã, você vai sair de casa que horas hoje? Ah, irmão, você pode me levar em tal lugar? Você tá falando direto com eles, tá? Por quê essa diferença? Por que que você pode, você usa isso para irmãos dos outros, mas quando você fala dos seus irmãos para outras pessoas, você tem que usar esse primeiro aqui. Sabe dizer por quê? Não. Por quê? Pode falar. É, para mim não faz nem sentido. Não faz sentido? É, porque o segundo tem formalidade, né? O segundo tem formalidade, exatamente. Isso é uma dada importante. O segundo tem formalidade. O primeiro, esses dois aqui, são neutros, eles não têm formalidade. Eu uso esse aqui para falar da minha família. Eu uso esse aqui para falar da família dos outros e para falar com a minha família. Você acha que faz sentido ou não? Não. Por que que isso funciona assim na língua japonesa? Por que a língua japonesa é um... A língua japonesa não, perdão. Porque a cultura japonesa, a cultura japonesa traz a ideia de que você e a sua família, o seu grupo, são o mesmo perante a sociedade. Então, você, a sua mãe, seu pai, todo mundo que é da mesma família, é a mesma coisa perante a sociedade. É o mesmo grupo. Então, se você usa uma palavra formal para a sua família, falando com quem não é da sua família, é como se você estivesse usando linguagem formal para falar de si mesmo. Entendi. Entendeu mesmo? Ou você quer que eu repita? Eles tratam a família como uma coisa única. Isso. Então, eu não vou me referir... É como se eu fosse me apresentar para alguém, eu não me apresento como Claudinei Sam. Exatamente. É a mesma coisa. Eu me apresento como Claudinei. Entendi. Você não vai... É como se eu estivesse falando de Anê, não só estivesse falando da minha irmã, mas de algo meu, né? Exatamente. É a minha irmã. É a minha irmã, né? Anê. Meu irmão mais velho. Ani. Anê. Ani. Agora, quando você vai falar do irmão dos outros, é claro que você vai usar o de respeito, né? Onessa. Onissa. Quando você for falar com os seus irmãos, você vai usar o de respeito. Por quê? Porque está dentro da família. Entendeu? Dentro da família, a hierarquia de respeito funciona, do mesmo jeito. Entendi. Entendeu? Agora faz sentido? Faz, faz sentido. Da mesma forma, a gente tem... Ah-ha. O-ka-san. Chi-chi. O-to-san. Né? Da mesma forma, a gente tem isso aqui, né? Né? Da mesma forma, você tem isso nesse caso. Ha-ha. O-ka-san. Chi-chi. O-to-san. Quando você for falar da sua mãe, do seu pai, ha-ha. Chi-chi. Quando você for falar da mãe dos outros, do pai dos outros, o-ka-san. O-to-san. Quando você for falar com o seu pai, com a sua mãe, aí você pode falar o-ka-san. O-to-san. Tá? Entendi. Tchau. Tchau.